Opa! Aqui é a Larimir, passa no canal do dono dessa incrível animação, ajuda ele lá porque foi ele que criou a animação e eu só estou apenas dublando. Vamos ver a fanart dos inscritos que fizeram pra mim! Inscreva-se no canal para você se tornar um guerreiro ou uma guerreira deste canal. E eu quero agradecer os membros, Angélica, Ana Ju, Samuca e Arthur. Me tira daqui! Você enche o meu saco, hein? Vou fazer o mesmo com você. Quero que você mate o Azubadão! Espere! Ei, venha cá, amigão! O quê? Que miserável! Mas eu não vou nem com a vaca doza! O quê? Ah, já sei! Tome! Meus balões! Ops! Eu não vou ficar com nada, tudo! Pare, por favor! Não! Boa, Sonic. Boa. Sua missão é matar o verde. Não mexa com o meu melhor amigo. O que é isso? Azubabão. Azubabão. Não. Esse arrobrado me paga. Você vai sofrer nas minhas mãos. Poxa, mais um. Azubabão, fuja daqui. Não vou deixar. O que? Minha vez. Eita! Ah, não! Pega minha mão. Com prazer. Ah, isso não é susto. Marcos, agora você vai acabar com o roxo. O pão cresceu. E aí, meu chapa? É a hora. Agora você vai morrer. Deus, agora eu pego o laranja. Socorro! Desista! Eu não sou assim! Não faça isso, o vermelho tem dor. Tá, misericórdia! O que é que é? Mas vocês vão ficar sem misericórdia. Eu tenho que dar um pé daqui. Ah! Ei, esperem! Não me ataquem! Vocês podem voltar com a sua aparência original. Apertei aqui o botão. Meu Deus, Deus! Vamos, amigos! Ei, pegue minha mão, amiga! Vamos, levanta o popô daí, o seu sonho. Nós te adoramos! Não me diga! Tá desculpado, Deus! De boas, parceiro! Não vou te machucar! Isso foi assustador e maneiro ao mesmo tempo! Todos os comentários do meu último vídeo. Você que assistiu essa animação inteira, muito obrigada por assistir até aqui. Comente que o seu comentário vai aparecer no próximo vídeo. E tchau, tchau! Fui!